Bem-vindo ao canal NaturaWeb, aqui você descobre as ervas e plantas mais poderosas do mundo e aprende como usá-las. Inscreva-se no canal e ative o sininho, e vamos ao vídeo de hoje! Chá de hibisco, realmente emagrece? Tomar diariamente o chá de hibisco é uma ótima forma de facilitar a perda de peso e prevenir a obesidade, pois essa planta contém polifenóis, principalmente antocianinas, compostos fenólicos e flavonoides, que de acordo com alguns estudos poderiam causar alguns efeitos no organismo, como regulação de alguns genes envolvidos na inibição da produção de ácidos graxos no fígado, diminuição da absorção de gordura no intestino e ajuda na queima de gordura acumulada no organismo, inibição da atividade de algumas enzimas pancreáticas e intestinais, as quais são encarregadas de digerir e favorecer a absorção dos carboidratos no intestino, além de reduzir a resistência à insulina, ajudando a regular o açúcar no sangue. Além disso, o chá de hibisco também poderia regular o apetite, já que também poderia influenciar em alguns hormônios relacionados com esse processo, como a grelina e a leptina. Diferentemente do chá verde, o chá de hibisco possui sabor mais agradável e também possui mais antioxidantes, prevenindo doenças do coração e envelhecimento prematuro, sendo uma boa opção para as pessoas que não gostam de tomar chá verde. Como tomar o chá para emagrecer? O hibisco é uma boa estratégia para tentar acelerar o processo de emagrecimento, mas além disso, também se deve apostar nos alimentos ricos em nutrientes e evitar ao máximo tudo que contenha açúcares e gordura, pois assim é possível garantir os benefícios e efeitos no organismo do hibisco. Para emagrecer tomando chá de hibisco é recomendado tomar duas xícaras do chá diariamente, depois das principais refeições, por até 12 semanas. Como fazer o chá de hibisco? Para fazer o chá de hibisco e manter as propriedades da flor, deve-se colocar a água para ferver e, quando começar a levantar fervura, deve-se apagar o fogo. A seguir deve-se acrescentar as flores de hibisco, tampar o recipiente e deixar repousar por 10 minutos antes de coar e beber. A proporção correta de hibisco e água é, duas colheres de sopa de flor de hibisco seca, 300 ml de água fervente. E aí, qual a sua experiência com o chá de hibisco? Realmente funciona? Comente aqui embaixo, se gostou já sabe. Curta, compartilhe, se inscreva no NaturaWeb. Isenção de responsabilidade. Os dados incluídos neste vídeo são apenas para fins instrutivos e não se espera que substituam o tratamento clínico por um médico especialista. Jamais deixe de procurar o seu médico. Tudo o que está listado aqui, servirá como um auxiliar à medicina e como tratamento preventivo.